Salve, salve família Canção Nova, seja muito bem-vindo ao nosso programa vitrine de hoje. Que alegria poder receber você aqui na programação da TV Canção Nova. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. A TV Canção Nova tem uma programação 24 horas evangelizadora, sem propagandas comerciais. Quê? O quê? É sem propaganda? É, sem propaganda. Vivemos somente na providência divina. Não, peraí, esse cara está doido. Não, eu estou doido não. Eu estou doido mesmo, porque para estar aqui dentro, entendeu? Essa loucura de viver o evangelho, sabe? O padre Léo falava que quem vive o evangelho é louco, porque o evangelho lá fora, o pessoal, para se viver, o povo acha que é loucura. Então, quer chamar a gente louco? Chama, mas estamos aqui para viver o evangelho. E a Canção Nova vive essas 24 horas de evangelização sem propagandas comerciais. É isso mesmo. Limpa os ouvidos. É isso mesmo. Sem propagandas comerciais. Vivemos e dependemos da providência divina que se manifeste por aquelas pessoas que contribuem conosco. E se você está chegando agora, abra o seu coração. Abra o seu coração para que você possa viver conosco essa companhia de pesca como membro também da Canção Nova. Seja como um sócio evangelizador, seja como um intercessor, ou se você quiser vir participar dessa companhia de pesca, você pode mandar um e-mail para, acho que é vocacional, vocacional, arroba, canção nova, ponto com. Deus pode estar te chamando, hein? Ah, se liga, se liga. Ô, seguinte, o programa de hoje quer trazer alguns lançamentos. O Davi, todo santo dia tem lançamento. Todo santo dia. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus sempre se renova a cada dia. Ó, se você lê, é... não está aqui não. Se você, vamos supor que você pegue o livro, leia ele no dia de hoje. Leia ele no dia de hoje. Uma frase, aqui no livro. Um caso esse aqui, peguei na internet. Sete pecados capitais. Deus fala para você algo nesse dia. Se amanhã você pegar esse livro e ler ele... Caiu alguma coisa aqui. E aí lê ele de novo, de novo, Deus vai lhe falar algo de uma forma diferente. É. Porque nenhum dia é igual ao outro. Nenhuma situação é igual à outra. E o Evangelho, ele é sempre atual. Ele sempre se renova diante das circunstâncias, das realidades. E o nosso Davi é assim. Porque vive o Evangelho através dos nossos produtos. Vive o Evangelho. Através dos nossos CDs, DVDs, coletores de pregações, LPO, os famosos livros para ouvir. Entendeu? Tudo isso. E mais uma gama, infinidade de coisas. E eu tive a oportunidade de, no último Cene em Família, fazer ali um bate-papo, uma partilha, com meu grande amigo Tiago Tomé. Grande amigo, já estamos em comunidade praticamente há 15 anos juntos. Meu amigo, carinhosamente amado por Tup. É coisa de amigo. Entendeu? E aí? Tive uma conversa com ele ali, a gente conversou sobre este CD. Tempo ao Tempo. Alô, Maurito! Já tá aí o preço na tela. É só R$19,90, mas frete para todo o Brasil. 12, 31, 86, 26, 00. Loja.cansaonova.com. Tiago Tomé, Tempo ao Tempo. E nós conversávamos justamente sobre isso. O Tiago Tomé já fez participação em vários CDs. Vários CDs. CD Salmos, Ministério Amor e Adoração. Cantou com outros cantores. E este é o seu primeiro CD solo. Sua carreira solo. E eu conversava com ele justamente sobre isso que Deus faz no coração do músico. Que quer levar essa evangelização. Mas a gente se esquece que o músico é o primeiro a receber a evangelização. E a gente conversava ali, e o engraçado e ao mesmo tempo bonito, é que ele foi falando daquilo que Deus faz no coração das pessoas e em cada momento ele cantava um refrão de alguma música. Isso me chamou muita atenção. Sabe por quê? Porque as músicas dos CDs da Canção Nova, eu vou dizer das músicas cristãs de maneira geral, traduzem aquilo que é a experiência que talvez você no dia de hoje possa estar vivendo. E a música pode ser esse canal do Senhor para lhe ajudar a sair disso, ou a viver isso junto com o Senhor, ou buscar uma conversão, uma transformação de vida. Sabe-se lá o que Deus pode fazer no seu coração através da música. E aí o Tiago foi falando, a gente foi conversando, ele foi dizendo, ó, são 11 faixas. Existe um som, tempo ao tempo, ele te ouve, temos um Deus, diga a minha alma, quanto tempo temos, eu vencerei, mãe da graça, lugar de alegria e louvor, zelar por ti, cairós. Já prestou atenção? Prestou atenção? Que todas as faixas podem traduzir no momento que talvez você está vivendo na sua vida. Vivendo na sua vida. Não queremos oferecer um produto, a gente fala o nome produto para que você entenda aquilo que estamos aqui apresentando, mas é mais do que produto, é um testemunho de vida, é uma partilha de história, é uma partilha de conversão, é uma partilha de transformação, onde essa comunhão de partilha, de situações, ela nos envolve e permite que eu e você nos sintamos convidados a caminhar juntos. A música faz isso. A música não é só do cantor, a música também de quem ouve e abre o coração para que através da música cristã, Deus haja. Já deu os parabéns para ele lá, mas dou os parabéns para ele aqui agora novamente, para o Davi, para todas as pessoas que estiveram envolvidas nesse CD, e dou os parabéns para você que vai adquirir esse CD, e eu tenho certeza absoluta que a sua vida e o seu coração será transformado. Eu tenho certeza, porque aqui dentro está a ação do Espírito Santo, está a essência do próprio Deus, que quer chegar para você, falando de tudo isso, de transformação de vida, de conversão, de cura, de libertação, de encontro pessoal com o Senhor, através de música cristã de qualidade. 1231862600, loja.cansaonova.com Tempo ou tempo? Quanto tempo nós temos? Você pode olhar para o seu relógio agora e falar, Marcelo, são 10h06, no seu relógio de pulso, no tempo de Deus a gente não sabe. Concordas ou não concordas? Concordas ou não concordas? A minha produtora fez assim, eu tenho 5 minutos no programa, mas no tempo de Deus eu não sei. Sacou? Está ligado? 1231862600, loja.cansaonova.com Está aqui. O próximo produto é esse. Lançamento do Davi, Departamento de Audiovisuais da Canção Nova. Nossa, parecia aquelas vinhetas de rádio FM agora, hein? Fala a verdade. Seguinte, esse livro aqui, o livro do Emanuel, Transforma a Sua Luta em Festa, ele quer percorrer junto com vocês, já está aparecendo o preço na tela aí, é só R$19,90 mais frete para todo o Brasil, 1231862600, loja.cansaonova.com pelo nosso WhatsApp, 12997277791. Esse livro aqui, Transforma a Sua Luta em Festa, ele percorre aquela parábola do filho pródigo. O filho pródigo impede a sua herança ao pai, vaza fora, desculpa por utilizar esse termo, para você entender. Ele pega a sua herança, some no mundo, gasta tudo do jeito que achava melhor, volta para o coração do pai, é abraçado pelo pai, o pai faz uma festa, o filho mais novo fica com ciúme, ele comeu até comida de porco, esse rapaz que saiu. São vários detalhes dessa parábola do filho pródigo. E diante desses vários detalhes, dessa parábola que muitas vezes a gente só prega, só se prende naquilo que é, ou o filho que sai, ou o filho que volta, ou o pai que acolhe e tudo mais. Não, existem vários pontos nessa parábola que traduz dentro do nosso coração, um caminho, um caminho de transformação, a parábola do filho pródigo quer dizer isso, um caminho de transformação, um caminho de conversão. E é por isso que o título desse livro, Transforme Sua Luta em Festa, quer percorrer com você, através da parábola do filho pródigo, algo que você possa estar vivendo hoje na sua vida, hoje, neste dia, mas na certeza de que, se você voltar, voltar, entendo o que eu estou dizendo, eu não sei o que você está vivendo, mas tenha certeza, que muitas vezes a resolução é simplesmente voltar, aquele filho voltou, é voltar, e você sabe que voltando, a festa vai acontecer. Creia nisso, creia. O Emmanuel Stênio, aqui nesse livro, ele teve essa ousadia, de através da parábola do filho pródigo, trazer essa realidade para o nosso dia de hoje. E acreditar, crer, primeiramente, através de Deus, que quando a gente faz esse caminho de volta, identificando já toda essa luta que a gente vive nesse dia a dia, nesse mundo que hoje não é fácil, a gente sabe disso, não tem por que camuflar isso, é possível sim, transformar a sua luta em festa. Assim como o sofrimento que bate a sua porta e vive em Deus, ele é capaz de transformar, a sua luta em Deus, ela não é, Ivan, muito pelo contrário, ela não é. Quando você luta em Deus, você já é um vencedor. Creia nisso. 1231 86 em 600, loja.cansanova.com pelo nosso WhatsApp. 12 99727 7791. A Pitona Excel, ele é a ideia da loja aqui. Estamos na loja, você sabia que o nosso programa é dentro da loja? Alguém pega um take da loja, faz um favor? Ô, Pius, pega um take da loja enquanto eu estou aqui falando com o Felipe aqui. Nosso programa é gravado dentro da loja. Essa loja que está aqui em Caixão da Paulista e que acolhe você com os nossos produtos de evangelização. Quanto tempo eu tenho, minha produtora? Eu tenho menos de 3 minutos. Estou aprendendo aqui. Eu só tenho 1 minuto? Então eu já vou chegando para cá. Né? Para mostrar os dois juntos. Quero mostrar para você primeiro esse livro. 30 minutos para mudar o seu dia do Março Mendes. Quando uma simples oração é capaz de transformar o seu dia. Esse livro é um livro de bolso. É só 5,90. São orações poderosas em Deus que podem iniciar dentro do seu coração. Estou usando esse termo hoje, tá? Esse caminho de oração, de transformação no Senhor. Talvez você traga dentro do seu coração hoje, nenhuma intimidade a nível de oração. Muitas vezes você não sabe como rezar. Que o Março Mendes nos dá essa didática, essa abertura de orações poderosas que podem estimular o nosso coração e a nossa alma a rezar. E saber que através dessas orações poderosas, tudo pode ser transformado. Quanto que é o preço mesmo? Só 5,90. Só 5,90. Só 5,90. Vou deixar aqui porque só tem um minuto. E tem também essa camiseta aqui. E tem também essa camiseta aqui. Senhor, se tu queres, eu quero. Se tu fores, eu vou. Gostei da estampa. Legal. Quanto que é mesmo? 20? 28,90. Só 28,90. Tá aqui, ó. É uma camiseta vocacional. Que legal. Aí, ó. Talvez a frase das camisetas hoje está chegando ao seu coração, hein? Se liga. Se liga. Entendeu? Se liga aí. Quando o Senhor fala, é preciso ter o coração e o ouvido atento para ouvir. Para ouvir. Mas não quer dizer que o Senhor vai falar só uma vez, não, tá? Quando o Senhor quer, Ele insiste. Nosso coração que é torno, muitas vezes não quer ouvir, né? Duro, que não é uma pedra doida. Entendeu? 12, 31, 86, 26, 00. Loja.cancionova.com pelo nosso WhatsApp. 12, 9, 97, 27, 77, 91. Acabou meu tempo de novo. Meu Deus, programa muito curto. Eu queria falar tanto de cada produto, mas a gente sabe que esse é o tempo que Deus quer para chegar até você através do vitrine. que traduz os nossos produtos do Davi. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. E até o próximo programa, se Deus quiser. Eu vou encerrar aqui na nossa mesa de leitura, porque eu falei muito. Agora eu vou tomar uma água. Tchau. Fui. Valeu. Canção nova play.com. Assine já. Tchau. Tchau.